Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Origins Apresentado por mim, Elias Cunha Sejam muito bem-vindos Peço desde já que você deixe o like Que você se inscreva no canal Vamos lá Por aqui Vamos por aqui Vamos escalar essa muralha Mostrar aqui onde eu estou Montanhas verdes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nova região descoberta Montanhas verdes Bom, tem um ponto de sincronização bem longe aqui Vamos começar vindo para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá por aqui Então, guarnição aqui O maior capitão e o tesouro Tá aqui o tesouro e o capitão Vamos lá Não, 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 não. Bom, matei o capitão. Vamos lá. Ele é o tesouro. Aqui está o tesouro. Já está concluído. Bom, agora eu vou para onde? Vou prestar essa interrogação aqui. Depressão de Katara. Não tem as verdes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá para cá. Novo local de Escobé. Vamos lá. Tem quase tesouro aqui. Um tesouro só. Vamos lá. Vamos lá. O que é o tesouro? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. um outro aqui um outro aqui um novo guarnição um capitão no tesouro o capitão está ali, o tesouro está ali um outro aqui 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 Tchau, tchau. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vou colocar o descoberto. Um capitão e um tesouro. O tesouro está ali, cadê o capitão? O capitão está aqui. Devagarzinho aqui. Tejouro saqueado, capitão morto local concluído. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Ah... Novo local descoberto Esconderijo de bandido Ei, o que? O que? Está cansado Aí está você Merda Você não me escapa O que? O que? O tesouro está aqui O capitão está onde? O que? O que? Não 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 Vamos lá Pegar o tesouro Pegar o tesouro Pegar o tesouro Pegar o tesouro Agora vamos para cá Vamos lá Ele é meu A alcance Você te peguei Vamos lá 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 Glória para salvar a tua vestida. Está aqui o papiro. Agora eu vou para esse ponto de sincronização aqui. Não, não. Oh, não. Não, não. Não. Vamos lá Vamos lá, se priorizando Vamos lá 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 Ibi! Sexta-se! Ah, está aqui Vamos lá Local concluído Aqui já é marmárica Vou para cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah... O que é isso? Vamos lá por aqui Meu local descoberta, abrigo do pastor Ali o tesouro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O local concluído Estou aqui para baixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um tesouro O tesouro certamente está na parte de baixo Peguei o tesouro Acá concluído Bom, o que está faltando na brada? Vamos lá 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 O tesouro está onde? Achei um tesouro Vamos lá 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 Estante, porra! O que é isso? O que é isso? Não me mova! Eu tenho um caixão Tchau, tchau. Que droga, eu apertei quadrado, mas não me desviou, fera. Que droga, eu apertei quadrado, mas não me desviou. Vou procurar os outros 3 tesouros, um está aqui, um está aqui, tem que achar os outros 2. Tá aqui mais um tesouro. Um está aqui, o outro está aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aí o último tesouro. Vem aqui, outra direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os guardas são vigilantes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora estou dentro, né? Pega aqui, o segundo tesouro. Agora estou dentro, né? Terceiro tesouro. Terceiro tesouro. Terceiro tesouro. Pega aqui um tesouro. Ah! Procure ad mulierum, Teras! Ah! 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 O que é o uccisor que está fazendo, o uccisor que está faltando. O que é o uccisor? 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 O uccisor? O que é 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 o uccisor? O que é? O uccisor? O uccisor? O que é o uccisor? O uccisor? Vou procurar pelo tesouro Vou procurar pelo tesouro Vou procurar pelo tesouro O placar concluído Vamos lá para cá Vamos lá para cá Vamos lá Vamos lá Três tesouros Um tesouro aqui Vamos lá 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 Outro tesouro Aqui Achei todos os tesouros Um está ali Um está ali O outro está aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não. Mais um tesouro aqui Começou uma conversa aí, brother Meus trabalhadores não têm culpa Me enviem uns soldados com meio cérebro ou nunca encontraremos, meu dióptro General Agrippa saberá disso Um romano que defende os egípcios Patético Diga, Agrippa, que eu preciso de soldados de verdade Que me ajudem a achar os ladrões Agora voltem para o vinho de vocês, seus inúteis Você é o responsável por fazer meu povo trabalhar até a morte? Seu povo? Eles são meus Eu é que mantenho eles vivos O que se prova cada vez mais desafiador Mas quem é você, meu amigo egípcio? Bayek de Siuá, protetor dessas pessoas Bayek de Siuá, eu sou Vitruvio E ao contrário da crença popular Nem todos os romanos são seus inimigos Se você quer ajudar o seu povo, então me ajude Nossas ferramentas foram roubadas Meu dióptro especificamente Sem ele, a construção do aqueduto não avança Os idiotas do general acham que meus trabalhadores são os culpados Talvez eu possa procurar o... dióptro? Com ele, este rio elevado fluirá para as fazendas de Sirenaica Fale com Dede, no canteiro de obras Ele usou por último Que a fortuna te proteja, Bayek de Siuá Bom, quero saber quais eram os tesouros que estavam atrás Ah, está aqui o tesouro Agora falta só um Que está bem aqui Peguei todos os tesouros local concluído Gente, continuando Vamos lá Vamos pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por aqui Vamos lá Vamos lá Não dá pra subir, né? Previsível Previsível Vamos pra cá Vamos pra cá Nós, brother Bom, vamos para cá agora Bom, vamos para cá Vamos lá Vamos lá, por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ótimo Ótimo Tesouro Nós, brother Vamos lá Ótimo 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 Vamos lá Vamos lá Ótimo 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 Vá Ótimo 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 Pegou o terceiro Pegar o tesouro Local concluído Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para entrar no depo Este lugar Este santuário Dá pra sentir o poder divino A oráculo está me chamando dela Posso sentir Como cantarei sobre ti Papiro encontrado Agora Ponta de sincronização Porta de sincronização Agora vamos descer novamente Tem quantas interrogações? Tem um bocado, né? Um Um, dois, três, quatro, cinco Cinco interrogações Seis interrogações Sete interrogações Putz Grila, mano Vamos entrar esse daqui Vamos entrar esse daqui Um, dois, três, quatro, cinco Vamos entrar esse daqui Tesouro Vamos lá Agora eu vou pra cá Tenho que tomar cuidado Vamos lá Aqui está o capitão Mas o tesouro fica próximo ao capitão Está ali o tesouro Está ali o tesouro Está ali o tesouro Peguei o capitão. Vamos lá para o tempo. Vamos para cá. Ei, o quê? Engole essa agora! Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Uh! Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou procurar o tesouro. Ali o tesouro. Agora eu vou pra... tem essa daqui, né? Eu vou pra essa. Vamos lá. 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 Ótimo, matei o Capitão. Local concluído. Agora vamos pra cá. Vamos lá. 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 . 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 Não, mas brother, eu completei Agora vamos resolver o papiro Vamos pra cá Vamos lá resolver esse papiro Aqui no mapa gente, aqui no mapa ó Papiro resolvido Agora pra terminar o vídeo Mais duas na área Mais essas duas áreas aqui Aí termina tudo eu acho É, termina tudo Não estou vendo nenhuma interrogação Vamos lá 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 Elefante será elefante Não está Vamos lá Vamos lá O que é isso? E não me engane! E não me engane! Droga, 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 droga! Ohhhh... Ohhhh ... Ah! Existe! Beleza! Fala-no! O que é isso? 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 Pronto, terminei tudo. Local concluído. Bom, vamos ver se eu completei tudo mesmo. Ah, tem essa interrogação aqui. Tem mais uma interrogação. Não dá para fazer viagem rápido. Vamos lá. 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 Vai, vai. Eu vou ler o viu, gente. Vou pensar depois Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no meu canal se você não estiver inscrito Siga-me no Twitter, Facebook E até o próximo vídeo